L15 Zine Rolê de nav com o vidro fumei Janela pra cima não dá pra me ver O freio da base chamou MD Com dinheiro vindo muito pra fazer Nós tá muito chique tem que entender Montando 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 no show Quebrando 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 se flow And you say that I'm going on so I'm going on so Tava no carro com duas mina Ah 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 Fuma não sobe adrenalina Ah 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 Fumaça embaçando vidro Ah 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 Ela gemendo no meu ouvido Ah 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 Eu sei que cê dança bebe Tocou no meu ouro, botei pra fuder O tesouro do dom fez tudo crescer Com money na back, tamo a vencer Uma bitch do lado já nem tô a ver Fumaça no quarto vai, pode descer Meu heart tá cold, teve nunca a frevei Mas o ice do nec tá a profecer A proline no post vidro fumado Com duas bitches só pra fazer descurr Drogas e fumo no meu carro Hold the calls Can't see me I remember I remember my mom couldn't pay no bills My foot on lock She gon touch her meals They put us a mic And a bandukills I ain't broke down bad To the top of the hills All day long With a Maya mills Said she loved the way that her body feels I wish that my family was ok So I swear all my life I'mma see that Fiquei famoso e eles diz que eu me vendi Ah, gastei 300 noutra noite com minha bitch Ah, tattoos na cara vai dizer que eu já venci Já venci Nunca precisei do it pra chegar lá em si I'm a bando baby With a bando key And a bando nose I'm a bando tea Yo cop that pop that green No meal Lemme call my heart Lemme smoke this tree Loading, loading That bag like sea I can't put no trust I don't know who's she I trust it low But they all know me Still a bunch of clones It's all I see Ela fala que minha mamãe Fuck, fuck, fuck Tenho money pra fazer Tenho bitches do molato Trago drogas a molato Tenho niggas a molato Tenho dito que é preciso Antes tava no beliche Tô ficando muito rich No Porsche fumando hachi No Porsche vidro fumando Com dois bitches Só pa fazendo Skrrr Skrrr Drogas e fumo no meu carro Hope the ghost Can't see me